Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e também comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube e atenção, vou deixar um alô para os 5 primeiros que comentaram aí no meu vídeo ontem, então vamos lá, alô Daniel, Daniel o Moral de Campina Grande, no bairro do Bodó Congó, também Valdete Rodrigues, Vânia Sueli, Alô Mundo Rural, Mundo Rural e também Sandra Sueli da Costa, obrigado a todos pelos 5 comentários e os 5 primeiros, vamos conferir as principais lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas, se faltou alguma live deixa aí nos comentários, às 20 horas nós teremos uma super live RBD no site oficial, com RBD no site oficial RBD Música, então vamos para a próxima live de hoje, comentaremos uma super live às 20 horas aqui no YouTube com Caninana e convidados, às 20 horas com a sua live fim de ano, e aí também vai ter essa super live? comenta aí qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube, vamos para a próxima às 20 horas e 30 teremos a live no Instagram com Tereza Cristina, às 20 horas e 30 então, essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês, achei que faltou alguma live? deixe aí nos comentários, comentem qual é o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo se você é novo aqui, se inscreva-se e deixe seu like e também ative lá o sininho ative o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações e me segue lá no Instagram, juniopontes, juniopontes21 ou juniodivulgações sejam muito bem-vindos e até a próxima! Tchau!